E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, sério. Eu tô muito de boa hoje porque, mano, eu tô indo fazer uma coisa de xijotão, mano. Não sei se vocês lembram aí, mas eu tive um hater no passado aí que me deu muito problema. E pro azar dele, eu lembro onde que é a casa dele ainda, né, mano? Eu tô indo lá, de xijotona, que eu vou botar esse acelerador aqui pra rodar, tá ligado? Da frente da casa dele, mano. Porque é pra ele nunca esquecer que eu esqueci dele, entendeu? Eu não esqueço dele. E detalhe, rapaziada, o corvetão tá aqui, tá? Eu não troquei no Audi TT, não, mano. Eu fiz o título do vídeo, expliquei no vídeo que não vendi o corvete, não troquei o corvete. E tem uma galera que ficou brava comigo, então cês podem ficar tranquilos que o corvetão, mano, vai continuar aqui na garagem, tá? Junto aqui com o ninho rebaixado. Falando nisso, tô pensando em abaixar mais ainda, mano. Mais ainda, tô pensando em abaixar ele, né? Eu só não abaixei o máximo do máximo, porque tem uma tal de... Esqueci o nome, é um arco ali que vai do amortecedor, um negócio ali. Então, essa parada aí mesmo, mano. Então, por isso que eu não deixei ele no chão. Mas tô pensando em abaixar, tá ligado? Vamos dar uma ligadinha aqui na moto, né? Pra não dar uma esquentada. Aí. Depois que eu vendi as BM, a XJ tá até ligando agora sem crise. Tá coisa linda, né, mano? Lembrando aí, gente, que tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, já se inscreve aqui. Deixa aí, ó, o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo. E, igual falei, mano, pra quem tá preocupado, o corvetão não foi trocado, não foi vendido. O corvetão tá muito bem parcelado no meu nome e não tem o que eu fazer, não, meu amigo. Eu tenho que pagar esse carro primeiro, antes de eu tentar fazer qualquer coisa. Antes de eu querer vender, antes de eu querer trocar, enfiar em qualquer lugar. Eu tenho que quitar ele. Ele tem parte aí que não tá paga, entendeu? Financiado, consorciado, um cacete, um monte de coisa, né? Bom, vamos pegar aqui o XJ, porque eu tenho uma missão pra fazer hoje, igual eu falei pra vocês. E eu vou conseguir. E essa missão vai ser concluída, moleque. Vamos lá. Eu acho que se passa, vocês vão lembrar junto comigo já, rapaziada. Até pra quem for mais antigo do canal, vai lembrar mais fácil, né, mano? Que é um apartamento, mano, de um hater que, tipo assim, que falava muito mal do quadro das interesseiras, né, rapaziada? Tinha um hater aí que falava muito mal. A gente já se encontrou. Deu problema. E eu já acelerei na porta da casa dele uma vez. E ele ficou muito bravo comigo, mano. Ele ficou muito bravo, tá ligado? Muito bravo. E não seja por isso, né? Não seja por isso. Se ele já tá me esquecendo, ele vai lembrar por que ele não gosta de mim, né? Porque eu penso o seguinte, rapaziada. Quando eu não faço nada pra alguém, a pessoa não gosta de mim, eu prefiro dar um motivo. Prefiro dar um motivo, porque daí fala, ah, eu não gosto do Mike. Por quê? Porque ele cortou giro no meu ouvido. E isso é um motivo pra não gostar de mim. Agora eu não gosto do Mike. Ah, mas por quê? Ah, porque, porque, sei o que, é porque tem cara... Que tem Instagram, né? Desculpa de pessoa que só tem inveja, não sabe o que é da vida. Então, pessoas, tem que ter uma desculpa pra falar que não gosta de verdade, né? Então, vou acordar ele. Vou acordar ele agora. Acordar ele também e o prédio inteiro, né? Quem tiver junto vai acordar. Vou fazer o quê, né, mano? É a vida, né? É a vida, né? Só um cortezão de 50 segundos já tá bom, né? Aquele corte de giro. Vai ser nesse naipe. Nesse naipe. É lá na frente, lá naquele último prédio. Vocês lembram aí? Vocês lembram? Eu sei que vocês lembram. Mano, quem acompanha é certinho. O canal lembra sim, mano. E esse cara vai ouvir o ronco da XJ agora. Agora. Não vai acordar esse cara, meu irmão. Não vai acordar esse cara. Ele vai aprender a não ficar mais inventando desculpa pra não gostar dos outros. Não, ele vai ter que ter motivo. Né? Tem que ter um motivo. O motivo é o corte de giro. É, bebê. É, bebê. É, bebê. Tô chegando aí, tá, bebê? Fica tranquilo. Tá na paz, bebê. Na paz, na paz, na paz. Já vou dando logo um alerta. Aí. Aí, bebê. Vem na janela dele aqui, rapaziada. Vem na janela dele ali. Vem na janela dele ali. He, 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 he. Acorda aí, fi. Não é o brabo? Escuta aí o ronco da XJ. Escutando aí o ronco da XJ. Isso aí vai dar ruim, fi. Ei, Terzão. Aqui, ó. Pra você. Tchau. Tchau, tá ligado? É tchau. Tchau e pensa aí. Olha lá. Já saiu na janela. Já saiu na janela, lá. Saiu na janela, tio. Lá em cima, mano. Dá pra ver direito o sol batendo o olho também, mano. Já saiu na janela ali, ó. E aí? O que vocês acham, rapaziada? Né? Vocês acham que... Vocês acham que... Merecido esse corte de giro aí? Né? Já que o hater fala tanto. Pá, fala muito. Merecido, né, rapaziada? Um cortezinho de giro aí, né? Cortezinho de giro merecido. Agora quer saber? Vai pegar. Vamos cortar giro na porta da casa da onde agora? Né? Tinha que encontrar uns haters novos, né? Pra não ir achar a casa. Mas, né? Eu acho que não é muito melhor, não. Pra ficar procurando. E esse cara aí, ó. Se ele não tem motivo pra... Pra não gostar de mim, agora vai ter. Tão bom ele corte de giro na porta do prédio. E a janela dele, rapaziada, é bem pra rua ali, tá ligado? Se eu não me engano, é... Não lembro qual andar que é. Agora eu não sei qual andar que é. Sei que é bem pra rua ali. Então você pode acreditar uma coisa, mano. Que o cortezão de giro da XJ bateu dentro do cérebro. Bateu, filho. E, mano, não sei se vocês estão tentando acessar, mas o meu site, a Loja 021, ela tá disponível aí. E ela tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E eu tô enviando os produtos pra todo lugar do Brasil. Tanto boné, quanto blusa, quanto camiseta. E detalhe, todo mundo tá falando bem que tá chegando muito rápido. Então eu quero convidar você a ir lá no meu site. Garantir o seu produto aí. Seu boné do canal, sua camiseta, sua blusa. Porque eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, tá chegando realmente muito rápido. Dá pra você tá pagando tanto no cartão de crédito, quanto no boleto. Então se você quiser parcelar, amigão, tá de boa, tá tranquilo, filho. Já compra logo o kit inteiro. Compre o kit inteiro pra você parcelar aí, ó. Que vai ser top, mano. Já marca lá no Insta, né. Já faz um tempo que eu não vejo galera me mencionando lá no Insta com roupa da Loja, pra mim, que tá publicando. Então se você acabou de pegar, você tem um aí, me marca. Marca eu, marca eu, tá ligado? Posta a fotinho e marca eu. Que daí aparece lá pra mim, menções. Antes eu acho que não aparecia, por isso que eu ficava todo perdido, mano. Daí tinha o direct, né. Direct daí chega a mensagem de um monte de gente, mano. Direct chega desde o povo aí que pede, pelo amor de Deus, meu sonho é ter um canal. E até do povo que não gosta de mim, o povo que também quer divulgar alguma coisa. O direct é bem bagunçado no Instagram. Então isso aí dá uma ajuda. Né? Deu uma ajuda aí. Então é só me marcar lá. Mano, tô louco pra voltar lá e dar outro corte de giro, mano. Tô doido pra ir lá. Sei, não é receio assim de alguém anotar minha placa. E acabar arrumando pra cabeça. E eu tô achando que eu vou fazer isso. Se esse vídeo aqui bater, 30 mil likes. 30, 30, só 30, velho. 30 pra vocês é muito fácil. 30 mil likes que eu corto o giro lá, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E eu mostro no relógio ainda. 3 horas da manhã. Eu acordo neles. Opa, filho. Calma aí. 3 horas da manhã, rapaziada. Mano, haterzão, filho. Vai passar mal, rapaz. Vai passar mal. Vai passar mal aqui. Porque aqui é o XJ, ó. É o 021, pô. Vai ficar aí zoando nós. Vai ficar aí zoando nós. Vai ficar aí arrumando. Não é de boa, pô. Nós gostamos de todo mundo. Faz amizade com a gente. Daí o cara... Prá. Mas bom. Treta antiga isso aí também, né, mano? Só pra ele lembrar de mim. Ele lembrar o motivo dele não gostar de mim. Porque tiozinho ali, ele parelhou do lado com a Titan. Na hora que ele ia passar. Acho que ele tava meio com pressa, tá ligado? Eu estiquei agora, mano. Toitado. Ele deve ter ficado bravo, hein, mano? Ele deve ter ficado bravo. Mas é que lá, né, mano? XJ é XJ, pai. Os caras que tem mil aí podem até falar que a XJ é motinha fraca, motinha pequena. Mas a XJ é motona, meu amigo. Tira a onda, né? O negócio dá pau em todo mundo. Só não dá pau nas mais fortes que ela. Mas dá pau em tudo que é mais fraco que ela. Então, né? Você acha que não vai ser? Bom, mano, deixa aí nos comentários. Você acha que não fiz a coisa certa? Vocês acham que eu não devia ter ido lá provocar? Ido lá cortar giro, né? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho aí nos comentários. E, fim, não esquece de passar lá no site, mano. Sério, passa lá no site. Loja021.com.br Bom, por hoje é só. Mas daqui a pouco, 6 horas da tarde, já tem outro vídeo aqui no canal. E amanhã, meio-dia e depois, 6 horas de novo. Então, fica ligado. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Menos valeu e fui!